A Rua do Cabo fica localizada no bairro Três Marias, na zona leste de Porto Velho. Por aqui são diversos os problemas relatados, entre eles a falta de asfalto, a limpeza, o saneamento básico e a segurança. Para reivindicar os direitos, os moradores decidiram entrar em contato com a produção da SIC-TV. Indignados, eles pedem que algo seja feito para mudar a realidade que há muito tempo vem afetando quem mora nas proximidades. Os moradores que moram nessas ruas do bairro Três Marias não estão tendo acesso às suas residências e as crianças não têm como sair para ir para a escola. Porque não tem tráfico, não tem ônibus, não tem nada nesse bairro, nenhum posto de saúde, não tem nada. Então nós queremos aqui chamar a atenção do nosso governador, chamar a atenção do nosso prefeito, que por favor venham fazer o bairro Três Marias. A moradora Sebastiana conta também que quando chove, o local fica intransitável e que várias vezes foi prejudicada com a situação. Ela relata também que já procurou os órgãos responsáveis para que o problema fosse solucionado. Mas até agora, nada aconteceu. A gente tem que deixar os nossos veículos lá no Semetron e vir de pé com água na cintura para a gente poder dormir em casa. A gente tem que entrar com a roupa toda molhada para a gente poder dormir em casa, senão a gente não fica dormindo em casa, a gente dorme na rua. Morador há mais de 20 anos no bairro, o Elvis da Silva relata que em todos esses anos nunca viu uma manutenção. E que isso é um descaso das autoridades com quem vive nas proximidades. E o sentimento é de indignação. Isso porque, segundo ele, todos pagam seus impostos e por isso deveriam receber uma atenção especial. Não tem escola, não tem ônibus, não tem nada. Nós vivemos aqui jogado. Essa que é a palavra, jogado. E os políticos sabem do problema, mas não fazem nada. Nós já cansemos, ninguém aguenta mais isso aqui. Chegamos todo mundo aqui no limite já. Tem gente que estourou o motor de carro, é gente que é assaltado, ninguém aguenta mais aqui. O bairro Três Maria pede socorro. E além de tudo o que foi relatado, outro problema enfrentado é o de quem tem ponto comercial. Principalmente no momento em que os funcionários precisam fazer entregas. A moto da entrega quebra todos os dias, os clientes assaltados, ninguém sai ao horário de meio dia, mas com tanto assalto que tem no bairro, por conta que as viaturas não querem andar dentro da lama aqui, aqui não. Só se vir de voadeira e anda no bairro. E é uma situação já que está há muito tempo. Há muito tempo. Quando eu cheguei já existia a situação e continua do mesmo jeito. E na sua opinião, o que é que precisa ser feito? Precisa pelo menos vir fazer uma broadranagem, tirar essas águas do meio da rua, encascalhar, até o asfalto chegar, que eu acho que não é possível que esse ano não chegue, né? Porque os votos pediram que ia sair o asfalto. Até agora nada, né?